Nesse vídeo, simplesmente, eu decido criar a Krill mais rica do Blocks Fruits. E quando eu digo mais rica, é porque literalmente eu vou colocar meu tesouro disponível pra esta Krill. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo, que inclusive chama um youtuber já pra fazer parte dela. Eu espero que vocês gostem e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Bom galera, tamo aqui com mais um vídeozão, mais um vídeozão insano se iniciando aqui de Blocks. E cara, eu decidi que hoje vai ser um dia bem importante. Isso porque eu finalmente decidi criar a minha Krill. E bom galera, a nossa Krill vai ter o objetivo de se tornar a Krill mais rica do Blocks Fruits. Claro que vai ser uma Krill que vai PVP também e tudo mais. Porém, a fama que a gente vai buscar de Krill é a Krill mais rica do Blocks Fruits, tá? Então, basicamente, eu vou criar essa Krill, velho. Eu vou tá criando... Vou tá criando... Ai, eu aguentei isso aqui que eu falei agora, galera. Só que, quando a gente vai criar uma Krill aqui, a gente tem que colocar uma logo, né? Basicamente, deixa eu ver... Eu tava pensando os magnatas, será? E a gente teria que colocar o decal link. Basicamente, galera, é pra gente upar a logo da Krill, né? E eu pensei em fazer essa logo. E eles mostram aqui um logo by Etesh, né? Então, se a gente entrar nesse link, deixa eu tentar acessar. Porque não dá pra copiar, né? Engraçado que eles colocaram... Tá, galera. Eu não consegui achar meio que essa logo. Eu digitei até o link ali. Não sei se eu digitei alguma coisa errada. Mas, enfim. Eu vou tentar fazer aqui e vou ver se vai dar certo, tá ligado? Vou colocar aqui, sei lá, vou tentar desenhar um dinheiro. Vai ser uma logo simples, né? Vai ser uma logo nossa, assim, simples mesmo que eu mesmo vou desenhar. E eu sou um péssimo desenhista, tá? Eu sou realmente um péssimo... Mano, eu pensei assim, ó. Eu pensei em duas coisas, na verdade, galera. A primeira coisa que eu pensei é fazer uma fruta do dinheiro, tá ligado? Então, a gente começaria essa fruta... Deixa eu, na verdade, pegar uma forma aqui pra pelo menos a forma da fruta... Eu não errar, né? Mas essa aqui, mais ou menos, seria a forma da fruta pra ela não ficar tão quadrada assim, gente. O que eu pensei? E dá uma, né, consertada assim, ó. Toma, toma, tele... Opa, tele, 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 tele... Ok. Ok, tá ficando horrível isso aqui, hein? Eu vou colocar essa logo de teste e vamos ver se funciona, galera. Deixa eu ver se agora vai. Vou criar aqui e vamos ver se vai mesmo. Ó, criei. Só não sei se, né, tá funcionando. Ó que da hora, galera, o menu de crew, velho. Mas tá, eu não sei, mano. Eu literalmente não sei se tá funcionando a minha logo, né? Pode ser que não tenha carregado. Mas deixa eu fazer uma direita, então. Já sei que dá pra fazer. Beleza. Vamos preparar a logo da crew, galera. Vocês vão acompanhar toda a criação. Toda a criação, literalmente. O que eu pensei aqui agora, né? A gente vai tirar esse negócio horrível aqui. Tá vendo a logo do Bloxfruits, literalmente, do 2xM? Eu acho que é uma coisa interessante pra gente se basear. Até porque a gente tá falando da crew magnata, né? Por assim dizer. Então, eu vou já aumentar a saturação aqui. Vou deixar um pouco mais bonita. Vou aumentar o brilho. E agora eu vou mexer na saturação apenas do verde, galera. Mexer aqui apenas na saturação do verde. Que eu quero deixar um negócio bem da hora. Aí a gente vai vir aqui agora, ó. Tá meio falhado isso aqui. Não tá muito bacana. Então, eu vou repintar isso daqui. De um jeito que fica mais interessante pra gente. Então, vamos repintar. Beleza. Ficou horrível por enquanto. Calma que vai ficar bom isso daqui, gente. Tô pintando aqui pixel por pixel, basicamente, galera. Das falhas. Eu não sei qual que é o tamanho que a logo, na verdade, vai ficar, né? Vou pegar essa parte da nota aqui. Que vocês já vão entender pra quê, galera. Tenta fazer bem rápido aqui, tá? Não vou fazer nada muito trabalhado, não. Porque a ideia também é ser algo mais engraçado, tá? Eu não quero fazer algo perfeito, galera. Não quero fazer uma logo profissional, né? Eu acho que a graça é literalmente ser algo mais engraçado mesmo. Tô dando uma mini reconstruída nessa nota. Deixar só minimamente um pouco menos bugada. Pra ficar interessante, né? E aqui nessas bordas, na verdade, eu vou inserir umas notas. Insere uma nota aqui, outra nota pra cá, outra nota pra cá. E assim a gente vai fazendo. Portanto, aqui eu vou mudar também. E vou deixar, sei lá, uma outra cor. Porque senão não vai ter destaque nenhum. Vou fazer uma espécie que um brilho na borda, galera. Não sei se tá muito dando pra notar, mas tem um brilhinho aqui. E pronto. Eu acho que tá criado. E ó, aqui tá parecendo bonito, velho. Tá parecendo bonito. E agora sim eu vou criar. Não tá parecendo aqui? Será que eu espero? É que eu conhecendo Roblox pode demorar bastante, galera. Então eu vou deixar assim mesmo e a gente descobre como vai ficar depois. Enfim, Krill criada, galera. A gente pode aqui chamar 14 membros, né? No caso. Eu acho que tem como aumentar isso também. Eu só não sei ainda, beleza? Engraçado é que dá pra ver exatamente quanto de bounty eu tenho. Mas tá, gente. Ahn... Basicamente agora, o que que eu pensei? Como eu vou ser o capitão dessa Krill, eu vou ter que ter realmente um belo storage, né? Até porque o nome da Krill é Os Magnatas. Então, realmente a gente tem que tá muito rico. Inclusive, galera, já sei como a gente vai poder ver isso. Basicamente, eu vou entrar na conta da Kami pelo meu celular, tá? Sou eu logado na conta dela. E eu pensei o seguinte, eu vou chamar ela, mas depois a gente vai tirar, tá, galera? Inclusive, eu pergunto pra vocês se vocês querem que ela entre na Krill mesmo, tá? Então, ó, ela entrou aqui, beleza. Agora, a gente vai ali no café e a gente vai ver como é que tá isso. E, é, não carregou ainda, galera. Tá só escrito aqui... Ah, na verdade, carregou sim. É, tá aparecendo, velho. Até que não ficou tão ruim, vai. Ficou meio ruim, né? Mas não ficou tanto. Tá bom, tá bom. Os Magnatas. É, eu acho que dá jus ao nome, né? E, basicamente, o que vai acontecer agora é eu expulsar ela aqui porque não vai ser fácil assim, né? Não vai ser fácil assim pra... Não sei nem como é que clica, galera. Como é que tira? Ah, tá. Eu acho que tem que digitar o nick, né? Aí, pronto. Não vai ser fácil assim pra entrar na Krill, né? Comenta aí, galera, se ela é digna de ser a primeira membra da Krill. O que vocês gostariam que eu chamasse? Inclusive, eu vou fazer um teste, tá? No meu servidor do Discord. Que o link tá na descrição pra vocês. Pra chamar inscritos do canal pra Krill. Eu realmente vou fazer isso. E a gente vai fazer vários vídeos no canal com a Krill, beleza? Inclusive, a quem sabe desafiar outras Krills também. E, bom, como agora eu vou ser capitão de uma Krill bem rica, eu vou ter que conseguir mais fruta ainda, né, galera? Porque, provavelmente, em algum momento, eu vou trocar com pessoas da minha Krill também. Ou até mesmo doar frutas, né? Então, vamos atrás de mais fruta, gente? Eu acho que eu preciso de mais fruta, realmente. Eu vou dar uma analisada em algumas trocas aqui. E se eu conseguir alguma trade boa, eu já volto o vídeo pra vocês. Beleza, galera? O maninho aqui já entrou no servidor, né? Que vai tá fazendo a trade com a gente. E a trade vai ser por uma Permit Rex. Então, já vou tá jogando aqui pro meu inventário. 2.350 Robux, beleza? Já foi, tá aqui nos itens, né? Vamos ver em tesouro. Olha só que maravilha. E bora fazer a tradezinha. Olha a skin dele, mano, que da hora. Pior que esse personagem é brabo, mano. Esse personagem é brabo demais. Já coloquei aqui a Permit Rex. E, galera, a oferta dele tem Kitsune e Leopard, né? Então, ó, é uma Kitsune, uma Leopard, uma Leopard e uma Kitsune. Ou seja, 2 Kitsunes e 2 Leopardes. GG, vou tá aceitando isso daqui. E o nosso cofre da Krill já está aumentando, hein, galera? Já vai aumentar Leopard aqui, ó. Mais 2. Deixa eu mandar um GG pra ele. GG, nossa, que que é isso? Meu personagem fez várias cambalhotas, galera. Deixa eu mandar um thank you to pra ele também. E, basicamente, a gente tem aqui 55 Kitsunes e 370 Leopardes. E, meus amigos, eu tô aqui pra dizer pra vocês que, basicamente, eu já sei a primeira pessoa que vai tá entrando nessa Krill. E muitos de vocês, com certeza, conhecem. Eu vou falar com essa pessoa agora, vou ver se ela topa a ideia. E, já, já, eu volto o vídeo, mano. Com certeza, se vocês conhecem, eu acho que vocês vão gostar. Uma pessoa, inclusive, que já apareceu várias vezes aqui no canal, tá? E, ó, vamos ver se vocês vão acertar. Comenta muito aí quem que vocês acham que é já até o momento. E é isso, galera. E, já, já, eu tô de volta com essa pessoa. Pronto, galera. Chamei aqui, né, a pessoa que vai ser o primeiro convidado. Já falei que é primeiro, hein? Já tem uma dica aí. Primeiro convidado pra Krill ir, basicamente... Tantantantão. Que que é isso aqui? Opa! Opa, quanto tempo, meu amigo. Tá sumido, meu amigo. Tá sumido, meu amigo. O que é isso? O que eu vi? Rebaixou? É que eu virei PVP zero. Ah! PVP, entendeu? Inclusive, tô vendo que você tá com a âncora também, tô ligado que ela tá boa, você gostou dela. Eu amei jogar PVP com ela, cara. Eu gostei, eu gostei. Eu aprendi um negócio novo aí, nos encantamentos, e agora eu não uso nem ponto em espada, né? Ah, o Stronger, você não tinha aprendido antes o Stronger Gripper? Nada. Não tinha aprendido, mas agora eu aprendi nem mais ponto em espada. Saiu usando só ponto de dano. É isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive, quer tirar um PVPzinho aqui? Hum, vamos. Tá, vamos ver. Mas uma coisa que eu tava vendo no PVP, FBR, eu não sei se você passa por isso, porque você já tá com um bounty maneiro até, né? 12 milhões ali, beleza, já tem uma defesa, já tem um dano. Mas, cara, você jogando com 30, contra alguém com 30 milhões de bounty, sente a diferença do bounty? Com certeza. Você toma muito mais dano, e você dá muito menos dano. Sim, e você sente essa diferença com 12.8 milhões. Imagine eu com 2.5. Cara, eu fui tirar PVP, e literalmente foi um combo de God Uma. Eu fui eliminado. Então, uma... Sabe o que que parece? Parece que o cara tá com haki e você tá sem haki. Exatamente, cara. Exatamente. Essa é a proporção mesmo. Mas, vamos lá. Com você, assim, a diferença tá grande ainda, porém, é possível. Se eu jogar melhor, eu ganho, né? É. Se for nível igual, eu perco. É verdade. Tem isso. Mas, vamos lá. Vamos tentar começar isso aqui no 3, 2, 1. Valendo. Valendo, valendo. Vamos ver como é que tá o FBR. Ah, espertinho. Tá sabendo, né? Espertinho. Tá sabendo. De sound, de sound, ele. Eu não. Sound? Que isso? Ó, toma. Olha. Toma. Não. Nossa, mentira. Congelou no ar. Tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Nossa. Não. Calma. Ó. E essa sound aí, na apelação? Gostou? Não gostei nada. Beleza. Não achei nada, beleza. Opa, falou. Opa. Do mesmo jeito que vai e volta. Entendi. É. Vamos apertar, apertar tudo aqui. Não, não tem combo não. Eu já falei pra galera. Ai, ai, ai. É isso aí que não pode. Eu já falei pra galera já que com o sound não tem combo. É só ser insuportável o meu objetivo de sound. Ó, tomou. Beleza. Tomou. Não, que mentira. Toma. Beleza. Não, não, não. Beleza, beleza. Nossa, sabia que você ia fazer isso. Nossa, véi. Eita, mano. Ué, a moto foi aí dentro de casa, véi. Saiu isso? Oxi, se não saiu. Nossa, foi dentro da sua casa, mano. Pra mim aqui não sai não. Pra mim não sai não. Toma. Não, não. Tá bom. Entrou na crew, parabéns. Conquistou sua vaga. Tá, agora. Eu sou o quê? Você é o braço direito. Eu sou o primeiro imediato? É, exatamente. Você é quase um capitão. Só que só pode ter um capitão. Então você é... Eu sou o duro. Isso, pode ser. E você é verde, né? É. É, é isso aí. Poxa, o que é isso aqui? O quê? Você tá com o dragão na cintura? Você tá vendo, né? Você tá vendo o meu novo item do Roblox. Galera, compra lá. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Dragon Katana. É, inclusive, VR. A gente pode colocar essa Katana aqui como símbolo da nossa crew, né? Eu posso te mandar os Robux pra você comprar ela se quiser. Você gostou? Eu gostei. Verdona, tal. Verdona. Galera que quer ser recrutada aí, ó. É o símbolo. Os Magnata. Gostou do nome também? Ó, ó. É assim, eu não sou o cara do inventário. Vai dinheiro. Não, então. Você tá entendendo. É, ó. Teu 378 milhões. Aí, tá perfeito. Eu vou te convidar aqui pra crew, então. Inclusive, galera, como eu falei pra vocês, né? O objetivo dessa crew é ser a crew mais rica. Não necessariamente do PVP, essas coisas. Mas a gente vai ter pelo menos um inventário mais rico, que é ter a tesouraria mais rica do Bloxfruits. Pode ser dinheiro também, que a FBR veio aqui com mais de 300 milhões de Belis, né? E, basicamente, eu tenho aqui o inventário já, né? Então a gente pode focar nisso, ô FBR. Eu vou ser o capitão que vou ter as frutas. Eu vou ser a tesouraria das frutas. E você, com o braço direito, vem com os Belis. O que você acha? Top, top. Eu sou o primeiro imediato dos Belis. Isso. Alguém quiser aí, quiser um patrocínio de raid, fala que é FBR. Exatamente. De fruta é o plico. Eu te convidei aí, não sei se foi aí. Não foi não. Ah, foi sim. Foi? Foi. Aí, ó. Toma. Ó. Toma. Você tá vendo a Loguinho? A Logo, como é que é? É só o dinheirinho, filho. Só o dinheirinho. 2x money. Toma. 2x money. Vai fazer sentido. Ó, e subiu o bounty da crew agora, né? É. Subiu. 15 milhões agora. A gente vai chamar as galera com 30 milhões também, né? Vai ficar bonito, vai ficar mais lindo. Vai ficar top. Vai ficar lindo, maravilhoso. Inclusive, FBR, o que eu te digo aqui agora? Você, como braço direito, tem convite de 5 membros da sua escolha. Qualquer pessoa que você quiser, passa de passe livre, tá? Rapaz, aí sim. 5 pessoas. 5 pessoas de passe livre. Então, basicamente, é isso, gente. Vou contar aí com o FBR também no recrutamento. E aí, se vocês querem ver como que ele vai usar pra chamar as pessoas, tem que passar lá no canal dele. O meu, basicamente, eu já falei pra galera, né? Entra lá no servidor do Discord, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês. A gente vai fazer uns testes, tudo mais. Eu acho que dava pra fazer, tipo, um campeonato, né? FBR de PVP também. É uma boa, é uma boa. Que aí não vai vir necessariamente as pessoas que têm 30 milhões. Vai vir a pessoa que é boa mesmo no PVP. Imagina, alguém de 5 milhões ganha alguém de 30 ali. A gente já sabe que a pessoa é muito, muito boa, né? Exatamente. E também, às vezes, pode ser que, como é os magnatas, a gente pode usar outros critérios também, né? Exato. Pra variar, não só PVP. Exatão. Com certeza, essa guilda aqui não vai ser uma crew, na verdade, né? Que vai focar só na galera de PVP. E sim, a galera que faz troca também. A galera que realmente tá no farm do jogo, gosta de farmar, né? Porque, assim, o que eu pensei? A gente vai fazer vários vídeos. Eu e o FBR geralmente precisam de pessoas pra ajudar a gente no vídeo e tudo mais. E a gente precisa de umas pessoas focadas no jogo. Então, a gente vai procurar essa galera que participe de vídeo, né? Que consiga ajudar a gente também a criar conteúdo aqui pro BlocksFruits. Então, se você tem interesse, tenta entrar na crew aí. O link do Discord tá na descrição pra vocês. Conto com vocês lá. Tamo junto. Tem alguma coisa pra falar? FBR. Eu tenho pra falar que a Sound tá me apelando. A Sound? É. Sério? Pô, você acha que se eu tivesse o mesmo balde, eu teria ganhado? Cara, eu acho que sim, mas você tem que coisar algum combinho com ela pra você me segurar naquele C ali. É, né? Tipo assim, porque... A gente não vê. Uma hora eu olhei e tava com o detalhe da vida. É. Sabe qual que é a questão? Bom, essa Sound ainda tá com 300 de maestria. Imagina colocar ela no 600. Ah, tá explicado. Você entendeu? Se eu coloco ela com 600 de maestria, meu Electric Cloud também não tá com 600. Tá com 525. A Shark Anchor tá com 600, mas a Soul Gitter também não. Então, eu quero aprimorar essas coisas também, né? Que eu vou deixar bem forte pra gente ir PVP também, não passar vergonha no PVP, né? É, então. Que a gente vai desafiar aí algumas crew também, galera. Não vou falar muito sobre isso ainda, porque a gente tá primeiro arquitetando a crew e depois a gente vem com confronto entre crews e etc. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, passar no canal do FBR também. Forte abraço e tchau!